O Grupo Master Supermercados é patrocinador oficial dos shows da Freenap e já deu o pontapé inicial em promoções especiais para a festa. Nesta próxima sexta, sábado e domingo, dia 2, 13 e 4 de novembro, serão muitas promoções especiais que estarão rolando para quem passar pelo shopping. O Master é o local com maior sorteio de número de ingressos e você não pode ficar de fora. Passe no Master, garanta seu adesivo da Freenap, implaque seu carro e ainda concorra a ingressos e muitos brindes.